Bom, hoje tem mais polícia na rua. A PM começou nesta manhã a operação Evidência. Em todo o estado, 35 mil PMs cumprem mandados de busca e apreensão e de prisão e fazem blitz no trânsito. Em Belo Horizonte, hoje cedo, o veículo blindado do GAT, conhecido como Caveirão, circulava pelas ruas do centro. Policiais fizeram a operação presença em locais de grande movimentação e incidência alta de furtos e roubos. Os policiais verificam a documentação dos veículos e dos motoristas, usam bafômetros se necessário e fazem ainda operações para Pedro de fiscalização de táxis e prepaco de ônibus.